O símbolo olímpico, reconhecido não só pelos amantes do desporto, como por toda a população, foi criado pelo pai dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, Barão Pierre de Coubertin, em 1913. São cinco anéis, por molho, preto, azul, amarelo e verde, que estão entrelaçados, simbolizando a união dos atletas de todo o mundo através das Olimpíadas. Porquê essas cores? Juntamente com o fundo branco da bandeira olímpica que simboliza a paz, estas cores foram escolhidas porque cada nação do mundo possui pelo menos uma delas na sua bandeira nacional. Os Jogos Olímpicos realizam-se de quatro em quatro anos, tal como acontecia na Antiguidade. Aliás, na Grécia Antiga, uma Olimpíada era o nome dado ao período de quatro anos entre os Jogos e com o tempo, este termo acabou por se tornar sinónimo do próprio evento. Quantos desportes estiveram presentes na primeira edição dos Jogos Olímpicos? Não sei. Cinco, dez, não sei, provável. Não faço a minha ideia, vou dizer dez. Quantos desportes estão no programa de Paris 2024? Não sei. E muitos, tipo 60. 72, não sei. Na primeira edição dos Jogos Olímpicos, apenas nove desportes fizeram parte do programa. Nomeadamente, atletismo, ciclismo, esgrima, ginástica, tiro, natação, ténis, altrafilismo e wrestling. Já neste verão, entre 26 de julho e 11 de agosto, é possível assistir aos atletas a competirem em 32 desportes. Como se chama um atleta que pratica o judo? Ju, dó, judeu? Epá! Não sabe nem. Ju, dó, que. Ju, dó, que. Eu, isto. Du, dó, que. Para vos falar sobre o judo, contámos com a ajuda do medalhado de bronze nos Jogos Olímpicos de Sidney 2000, campeão e vice-campeão da Europa e porta-estandarte de Portugal, em 2004, no Nome Delgado. E os judokas são meninos e meninas, está bem? O que é que vocês são? Judokas. Judokas. Diga-lhe lá outra vez. O que é que vocês são? Judokas. Judokas. Então, para ser judoka, a primeira coisa que a gente tem que saber fazer é a saudação de judo, está bem? Pés juntos. Mãos no ar. Mãos nas pernas. Peito para fora. Cara de samurai. Cara de samurai. Cara de samurai. E agora é uma saudação. Rei. Vamos. Caralhava. Tu, Carlos, estás com sede. Vai ali ter que a tua pressora beber um bocadinho de água. Bora, Santiago. Está bem? A criação do judo atribuiu-se a Jigora Kano e foi em 1872, no Japão, que Kano desenvolveu um novo desporto que treinasse a componente física, a disciplina mental e a defesa pessoal, tornando-se o primeiro judoka da história. Interessante que judo foi a primeira arte marcial a introduzir o sistema de cintos coloridos para determinar o nível dos atletas, sendo mais tarde seguida pelas restantes modalidades de luta. A primeira luta é muito fácil. É a luta do pisa no pé, para aprender a lutar. Então, nós vamos fazer a pega judo, com as mãos a agarrar os cotovelos do nosso adversário, aqui, e vamos tentar pisar, não é dar pontapés, pontapés é no karatê, pisar no pé. Só que se ela me tentar pisar, tenta lá pisar o meu pé. Opa, eu vou-me desviar. Eu vou-me desviar e agora, olha, pimba. Já em Paris, Portugal é representado por 7 atletas, nomeadamente Bárbara Timo, Catarina Costa, João Fernando, Jorge Fonseca, Patrícia Sampaio, Rochelle Nunes e Thais Pina. Para eles, a competição decorre sob o formato de eliminação direta, ou seja, no decorrer da competição, os vencedores avançam para as fases seguintes, enquanto que os derrotados são eliminados. No que toca a duração da luta, tantas provas masculinas como femininas duram 4 minutos de tempo efetivo. Mas se não houver vencedor após o tempo regulamentado, a luta entra no Golden Score, onde o primeiro judoca a marcar um ponto, vence. Conhece algum atleta de judo que tenha sido medalhado olímpico? Sabem quem é este senhor? Este menino. Olha, está aqui. Nuno, Nuno deu um galo. Dentro de todos os resultados incríveis alcançados pelos atletas de judo, destaca-se o bronze de Nuno Delgado em Sidney, o bronze da Telmo Monteiro no Rio de Janeiro e o bronze do Jorge Fonseca em Tóquio. Qual a idade do atleta mais velho que há alguma vez competiu nos Jogos Alímpicos? Qual a idade dos jogos. Legenda Adriana Zanotto